Hoje é seu dia de festa. A você que está completando mais uma primavera, nós queremos lhe homenagear. Em nome dos seus familiares, seus amigos, neste dia um parabéns crioulo, desejando a você, meu querido aniversariante, um caminhão de saúde do tamanho do Rio Grande. É por isso que nós vamos dizer, VIVO ANIVERSARIENTE! VIVO ANIVERSARIENTE! Bom dia, eu sou o Tenente Conaio Alcântes, comandante do 29GACAP Grupo Maitá. Caro Capitão Elmo Diniz, gostaria de nome dos integrantes do Grupo Maitá, desejar ao senhor muitas felicidades, muita saúde, e que o senhor, nosso grande herói da Segunda Guerra Mundial e ex-integrante da nossa unidade, quando o então 6º RAN, 6º Regimento de Artilharia Montada, de 1939, quando o senhor integrou as fileiras do nosso grupo, desejar muita saúde e estamos sempre torcendo pelo senhor. Açou! Eu sou o capitão Elmo Diniz, 100 anos. Eu, representando todos os veteranos, associados e familiares da Associação Nacional dos Veteranos da Fé de Porto Alegre e agora também do Rio Grande do Sul, desejamos muitas felicidades do senhor. É uma grande honra ter o senhor como líder, como nosso presidente, uma referência a um ser humano, família, militar e amigo. Parabéns, meu amigo! Feliz 100 anos! Parabéns, saúde, felicidade, que tu colhas sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colhas sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, saúde, felicidade, que tu colhas sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Parabéns, saúde, felicidade, que tu colhas sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Capitão Elva, vivemos em um mundo melhor graças ao seu esforço de milhares de militares que deram sangue em prol desse objetivo. Nós, alunos do Colégio Monetário de Porto Alegre, lhe hominageamos pela sua coragem, fé e determinação. Dia importante para todos nós é aquele em que reverenciamos nossos amigos e desejamos os parabéns e muita saúde. E hoje é o dia de uma pessoa muito especial, o capitão Elmo Diniz, nosso herói nacional e, principalmente, o artilheiro mais longevo do legendário sexto regimento de artilharia montada de Cruz Alta, da qual ele, meu pai, meu sogro e esse orador fizeram e fazem parte. Querido capitão Elmo Diniz, eu quero lhe desejar, nesse centenário, muita felicidade e que o senhor continue sendo esse exemplo para todos os brasileiros, como é um exemplo para mim, que era uma criança de oito, nove anos, quando eu ia até a sede ali da FEB, dos veteranos, na rua João Pessoa, e levava meu álbum de figurinhas que eu completei, com toda aquela epopeia da participação dos pracinhas na Segunda Guerra Mundial, lutando pela democracia, pela liberdade, e onde eu tenho a sua assinatura com muito orgulho e muita honra. Então, feliz aniversário, muita luz sempre, em cada caminho, tá certo? E vou tocar um pouquinho aqui, junto com o Bagri Fagundes e o Ernesto Fagundes, em homenagem também, com certeza, ao meu pai, Telmo de Lima Freitas, que estaria feliz com esse seu aniversário de cem anos. da FEB, a nossa querida Força de Pensionária Mundial. e por mais que ela ocorra, não permita a Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve,bor, divisa, ele vê que simboliza a vitória que virá. Volta a vitória final Que é a mira do meu fute A ração do meu bordal A água do meu cantinho As razões do meu ideal A glória do meu Brasil Um abraço, capitão El A sociedade esportiva e recreativa É um canto da alegria Uma sociedade que já existe há mais de 50 anos E entre nós, nós temos o orgulho e a felicidade De termos um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial O capitão Elmo de Miscão Nós temos o orgulho de termos entre nós Nosso quadro de associados Uma sociedade que congrega O maior número de idosos por metro quadrado De Porto Alegre Senhor Elmo, eu quero lhe felicitar pelo aniversário Fico feliz de ter acompanhado parte de sua trajetória Tenho muita admiração pela sua dedicação e manter a memória da fé A sua disciplina militar facilita muito nossos encontros O senhor sempre se preocupou com esse ativo fisicamente e emocionalmente Parabéns de coração Quero o segredo dessa longevidade Abraço, capitão Dota A satisfação que eu faço esse vídeo do capitão Elmo de Miscão Um grande representante do nosso exército brasileiro Que peleou lá na Itália por esse nosso Brasil Que agora nos representa tão bem Representa os idosos A quem eu assisto aqui no exército E é um exemplo de pessoa honrada Uma pessoa dedicada Uma pessoa cuidadosa do seu corpo Da sua família Das suas relações Então não é por nada que o Elmo completa Hoje esses 100 anos de vida Porque ele é uma pessoa digna desse momento E digna de todas essas pessoas que estão agora aí Parabenizando a ele E mais aqueles que ficaram pelo caminho Que foram tantos amigos Que tu tiveste E que não tem a satisfação de poder completar esses 100 anos Eu mesmo acompanhei aqui da fé Mas eu fico muito feliz em poder participar Mesmo que seja virtualmente à distância Desse momento Da tua celebração Da vida E da felicidade E de todas essas realizações que tu fizeste Grande abraço Do teu amigo Major Rico E médico Grande Capitão Elmo Diniz Próximo do centenário Um agradecimento especial Por tê-lo como paciente Porque se existe algum contrato Que eu assinaria embaixo agora Nesse momento Era eu ser como o senhor Levar uma vida como o senhor levou Toda essa saúde Essa força E bem-estar E essa positividade Essa tranquilidade Que o senhor faça pra gente Um feliz aniversário E que eu possa compartilhar Muito mais tempo da sua companhia Um grande abraço E felicidades Parabéns Capitão Elmo 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 Olá senhor Elmo Parabéns Felicidade É uma honra para mim Como nutricionista Ter o senhor Como meu paciente Realmente Eu me emociono De ter um paciente Tão dedicado Que me ensinou muito Na nossa primeira consulta O senhor já me entregou O segredo Da sua longevidade Jamais esquecerei O segredinho é Comer para viver E não comer para morrer É isso aí Eu me desejo Tudo de bom Muita saúde Viva Continue E um trinta coração De muitas alegrias Quero me desejar Um 20 O meu beijo Boa tarde Tudo bom Eu sou Matheus Rogério Eu tenho a honra De poder dizer Que eu sou Fisioterapeuta Desse rapaz Do seu Elmo O meu paciente Mais antigo Digamos assim E com mais carga Mais bagagem de vida É um prazer Poder ser E atender Esse ilustre Paciente Um forte abraço E meus parabéns 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 Saúde Felicidade Parabéns Parabéns Saúde Felicidade Que tu colhas Sempre, todo dia Passe alegria A lavora da amizade Que tu colhas Sempre, todo dia Passe alegria A lavora da amizade Passe alegria A lavora da amizade Fazia alegria na lavoura da amizade Viva o aniversário!